Fala aí pessoal, beleza? Aqui é Todd Cavalcante, vamos seguir aí com o curso de React. A partir do projeto da aula passada, que está inclusive aqui rodando, a gente está pegando os dados desse site aqui, que tem alguns endpoints, a gente está pegando do endpoint posts e usuários, aliás, aqui ó, posts e users. Só que a gente está mostrando a informação de um usuário específico, que é o de ID 5 e o post de ID 15. São esses dois aqui, o usuário 5 e o post de ID 15. Só que o que a gente vai fazer é esquecer os posts por enquanto, e a gente vai pegar mais informações do usuário, tipo e-mail, enfim, colocar mais informações aqui no card do usuário, e pegar todos os usuários e fazer aqui uma listagem deles, listar eles aqui nesses cards. Mas antes de seguir, quero pedir para vocês curtirem o conteúdo aqui do Código Fluente, vocês divulgarem nas redes sociais de vocês, divulgarem com os amigos, fazerem comentários, sugerirem tutoriais, passarem na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha, se cadastrar aqui por esses links de afiliados, na Hosting, o DigitalOcean, o One.com, a One.com onde eu hospedo aqui o Código Fluente, que são outros canais que eu tenho. E é isso. Então vamos seguir. Listando os users. A gente vai colocar os cards em um grid. O que vamos fazer nessa aula é modificar o nosso projeto, para que ao invés de mostrar um usuário específico, mostre uma lista com todos. Reescrevi aqui esse parágrafo. Beleza. Então o que a gente vai fazer é pegar todos os usuários no endpoint user, lá do JSON Placeholders, ou seja, desse endpoint aqui. Então os 10 usuários que tem aqui. Vai chegar em uma lista, lá no nosso código, a gente vai fazer um map nela, e vai iterar nessa lista, e renderizar em cards, cada um dos usuários com algumas informações, além daquela que a gente está mostrando. Porque aqui a gente só está mostrando o username e o nome. Então dentro da pasta componentes, vamos criar uma subpasta chamada user gallery, galeria de usuários. Dentro dela um arquivo chamado usersgallery.component.jsx, você poderia colocar aqui index.jsx também, e outro arquivo chamado usersgallery.css, para a gente estilizar o grid, vai formatar o grid. Então a gente já pode deixar o projeto rodando, o meu aqui já está, aqui, eu vou fazendo aqui já direto no código, vou criar uma branch, já até fiz, mas eu vou criar um a outro, para fazer junto com vocês. Eu estou na branch, ó, initial, que é o que tem o custom hook example, da aula passada. Então, eu vou criar uma nova branch, a partir dela, eu já criei aqui antes, essa aqui grid, onde eu fiz as mudanças, eu vou criar uma outra, só que a partir dessa branch, grid users, beleza, só para fazer junto com vocês. Ó, primeira coisa, a gente vai criar dentro da pasta components, uma pasta chamada usersgallery. Então aqui, ó, dentro de components, new folder, galeria de usuários. E dentro a gente vai criar esse arquivo aqui. aqui a gente pode... tá maiúsculo aqui. Tá maiúsculo aqui. A gente vai importar o nosso custom hook, também. Que a gente fez na aula passada. Que a gente vai precisar pegar os dados na URL, naquele endpoint lá do users. Ponto, ponto, barra. E agora vamos chamar passando a URL. Então, vamos criar aqui users, que vai chamar a useFetch, que é o nosso hook personalizado. E aqui a gente vai... colocar... esse endpoint aqui. Colocando aqui em template strings. Aqui a gente pode dar um console.log. Só pra ver se tá chegando alguma coisa. Só que aqui, ó, no nosso app.js, a gente tem que... Eu vou tirar isso daqui. E o que eu vou colocar aqui é o users... gallery... opa... users gallery... opa... esse daqui... eu vou comentar, a gente pode tirar... tirar mesmo. e aqui a gente vai importar... o... user gallery... from... beleza. Tá aqui a aplicação... f12 aqui... pra mostrar aqui. E, ó... não tem nada renderizando, né? Porque a gente não tá renderizando nada mesmo. E aqui tá... o... resultado... do... daquele console.log. A gente aqui tá... retornando só uma div vazia. Então... o users gallery... tá devolvendo só uma div vazia, ó. Ele já tá retornando. Por isso não tá renderizando nada. Deixa eu só fazer uma coisa aqui... peraí... Vamos ver o resultado desse console.log direito. Então tá aqui. Tá trazendo aí todos os usuários. Os dados. Vamos modificar... aqui também, ó... o user component. Porque a gente aqui, ó... a gente não vai pegar ele... não vai pegar um usuário de ID específico. Né? A gente vai pegar todos os usuários. Então isso não vai ter... aliás, eu apaguei... coisa demais. Isso aqui que não vai ter. Ele vai receber aqui... o user... esse import aqui a gente não precisa. O card ele vai precisar... porque ele tá usando pra renderizar os dados dentro do card. Né? O usuário... ele é filho do card. É um children do card. A gente vai colocar mais dados do usuário aqui. Eu vou aproveitar pra copiar daqui só pra ser mais rápido. Só isso aqui, ó. Então, além do user name do name, a gente tem o e-mail... e o... é... a cidade, né? do usuário. Eu coloquei isso aqui também escrito. então vou colocar aqui também... name... dois pontos... e o name da pessoa... username... user... dois pontos... espaço... e o username da pessoa. Bom, o user vai ficar assim... exatamente como tá aqui, né? Vamos colocar logo o CSS do users gallery. Copiar. Criar ele aqui. Na pasta users gallery. Users... salvar. Então, beleza. App CSS a gente já fez. O CSS do users gallery que vai formatar o grid dos cards também. Agora a gente falta fazer esse map aqui... pra poder... é... aparecer... os cards na tela, né? Vou copiar aqui direto. Então, aqui... dentro da div... aliás, vou até apagar essa div, porque eu copiei com div tudo. E eu dei esse class name container. Salvou. Ele quebrou. Porque tá faltando o import do user. e do... users gallery. Esse cara daqui que a gente acabou de... setar. Que é quem vai... organizar os cards na tela, né? E aqui tem essas... variantes aqui de tamanho de tela. Vou mostrar pra vocês. Já deve tá funcionando. Tá tudo certo. Aqui o user... a gente acrescentou aqui o e-mail e a cidade. Use fetch... é o nosso hook... é... personalizado. Ele recebe aquela URL, que no caso aqui a gente tá mandando daqui ó... essa URL. E aí ele vai lá e pega todos os usuários de trás. vou tirar esse console.log daqui. Vou salvar. E vamos ver se tá rodando. Fechar aqui. Beleza, tá rodando. São dez usuários ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... sete, oito, nove, dez. O username. O username do usuário, o name. Esse aqui tá como... Ó... H3, o resto, parágrafo. H3, o resto, parágrafo. Então eu vou deixar lá o código disponível no meu GitHub pra vocês baixarem. Ahn... Deixa eu ver aqui só o que que eu posso mais comentar. Ah! A gente pode fazer o refactory e tirar isso daqui pra não ficar grande assim. Colocar esse map em uma função aqui fora. Tá até aqui ó. Como eu não tô seguindo, eu tinha esquecido. Deixa eu ver... Aqui ó. A gente vai tirar isso aqui tudo ó. Isso tudo aqui. Colocar numa função à parte. Só pra ficar mais legível. Então eu vou copiar daqui direto. Criar essa função aqui. A função chama render users. Ela recebe um usuário por vez aqui a cada iteração. E ela retorna esse usuário. Numa div, né. O usuário ele já vem renderizado no card. Porque ele... Se você vier aqui no user.component.jsx Você vê que ele retorna um usuário já aqui dentro de um card. Né. Então... Ele já vem... Prontinho aqui. Né. Dentro do card. O usuário ele é um children do card. Porque ele tá dentro do card. E aí ao invés de a gente ter... Isso tudo aqui ó. Dentro do map. A gente tem só o nome da função. Que é essa daqui. E o map. Ele vai jogar. Ele pega um usuário por vez. Como eu tô chamando a render user aqui. Ele passa esse usuário pra ele. E aí ele vem aqui e renderiza. Ele passa esse usuário aqui por props. Passa o id também. E aí ele vem e se renderiza. Passando aqui o id. Pro card. Poder renderizar o children dele. O children do card. Quem é? É o usuário. Ó. O usuário tá dentro do card. Vamos só salvar aqui. Ver se continua funcionando. Já tá salvo inclusive. Deve tá funcionando. Porque senão daria erro. A gente tirou aqui aquele map. Aqui e jogou pra cá. Dar o refresh aqui. Beleza. Tudo funcionando. Ver se tem algum warning. Nenhum warning. É isso. Ah. Só mais uma coisinha que eu esqueci. Até escrevi aqui ó. Vamos utilizar o memo. Aqui no esporte. Tá vendo. Vamos importar ele aqui. Do react. Só copiar aqui. No. Gallery. Ponto. Component. Ponto. Jx. Aqui. Eu vou explicar por que. E aqui a gente vai utilizar ele aqui ó. Esse cara ele evita. É. É. Renderização desnecessária. Quando. O componente pai. É atualizado. E aí. Esse componente aqui. Filho. É. Na hora que o pai é atualizado. Ele. Se renderiza. Mesmo que não tenha mudado nada aqui de propriedade nele. Ele é renderizado de novo. E o memo. Ele evita isso. Era só isso que eu tinha esquecido de falar. Ó. Falar rapidamente do memo. Usado para evitar renderizações desnecessárias. Ele é bom para componentes que só renderiza a apresentação. Evita que se o componente pai for atualizado. O componente filho seja renderizado novamente. Mesmo se suas props não mudarem. Bem. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado. Divulguem. Aí. Com. Os amigos. Nas redes sociais de vocês. Passem lá na página do código fluente. No facebook. Para dar um joinha. Façam doações. Para ajudar. É. Aqui são. Outros canais que eu tenho. Canais de música. Meus links de afiliados. Na hosting. DigitalOcean. Iwan.com E aqui. É. Eu vou colocar o link. Para a branch. Dessa aula. Que a gente chamou de. Grid. Users. Então eu vou subir ela agora. E colocar o link aí. Caso vocês queiram só copiar o código. É isso. Valeu. Obrigado. Até a próxima aí. Bons estudos.